Depois de quase uma semana desaparecida, o corpo da estudante Tainara, de 20 anos, essa mulher que tinha até dois filhos, jovem, mas tinha dois filhos, o corpo foi encontrado no Matagal, em São Vicente, no litoral de São Paulo. Senhor e a senhora acreditam que quem encontrou o corpo da Tainara foi a própria mãe? A Tainara saiu de casa, foi ao mercado, isso na terça-feira. Desde então, não há mais vestígios ou pistas dessa mulher. Não há. De acordo com os amigos, a Tainara não tinha inimigos, não tinha desafetos, era querida pela família e era mãe de duas crianças, duas crianças. A polícia agora quer saber quem tem interesse na vida de uma mulher que tinha uma vida, uma reputação ilibada. Uma menina querida pelos amigos, uma querida amada pela mãe, inclusive boa mãe, tratava as duas crianças com muito carinho. O repórter Bruno Peruca foi até o local para descobrir novidades desse caso. Foram seis dias sem notícias do paradeiro de Tainara, de 20 anos. Mas agora, tudo chegou ao fim. O corpo da estudante foi encontrado pela mãe, dona Patrícia. Encontrou no meio do mato. No meio do mato, sem roupa, estava sem roupa, sem nada, não tinha mais nada. O irmão dela reconheceu mesmo pela tatuagem o nome do sobrinho. Em busca de notícias, a família chegou a divulgar fotos nas ruas. Eles tinham a esperança de encontrá-la com vida. Fiz boletim de ocorrência, fiz cartazes, saí perguntando, até telefone, coisa que eles telefonaram, era tratar o lugar, eu ia na esperança que encontrasse ela viva. O caso ainda é um mistério. A família não consegue acreditar que Tainara foi morta. Tainara passou os últimos dias de vida aqui nesta casa que pertence aos tios dela. Tainara estava casada, mas estava brigada com o marido. Então ela veio para cá para poder passar alguns dias. E no dia em que ela sumiu, Tainara passou a tarde inteira um pouco diferente. Ela chegou a comentar com a mãe que estava com medo de morrer, que estava com medo de sair nas ruas aqui da cidade. A mãe até chegou e falou para ela ficar em casa, não sair naquele dia. Mas Tainara não. Por volta de sete e meia da noite, ela falou para os tios que ia sair, ia até aquela esquina, mas ia ser coisa rápida. E logo voltava. Tainara não falou para os parentes se ela tinha um encontro marcado com alguém ou algo desse tipo. Apenas foi. Passou por esse portão, caminhando, e foi naquela direção. Tainara. De 20 anos foi, mas ela não voltou. Esse é Daniel, tio de Tainara. Ele foi o último a vê-la com vida. Só vi ela só com de brusa, de chinelinho branco e uma calça assim, diz assim, passou e... Foi e não voltou. Não voltou. Após o desaparecimento da filha, a mãe começou a buscar notícias, informações por toda a cidade aqui de São Vicente, litoral de São Paulo. Mas ela nunca tinha informações concretas de onde a filha poderia estar. Mas mesmo assim, a mãe nunca desistiu. Depois de procurar em ruas e avenidas aqui da cidade, ela decidiu então procurar na mata. O único local que ela ainda não havia ido. E foi bem aqui que a mãe acabou tendo a imagem mais forte, mais marcante da vida dela. Porque daqui, de cima, ela conseguiu ver, um pouco mais pra baixo, bem naquele vão, a filha morta. A filha de 20 anos. Ainda aqui no local, uma blusa que pertencia à vítima. Agora um detalhe. A mãe, gente, quando chegou aqui, ela viu que a filha estava sem roupa. Completamente nua. A polícia foi chamada. A perícia veio também pro local. Mas ainda não saiu laudo que vai dizer que vai apontar a causa da morte desta jovem de 20 anos. O cordão de isolamento ainda está aqui no local. Agora, um detalhe. Quem veio pra cá, conheceu muito bem esta região. Não tem câmeras. Aqui durante a noite, uma escuridão muito grande. Então a facilidade pra jogar um corpo, né, é muito grande. Já que aqui é um local de pouco movimento. Foi ali. Naquele canto. Que a esperança. De uma família. Acabou indo. Um buraco abaixo. Por ter encontrado o corpo da filha, Patrícia tem que conviver com outra dor. Ela chegou a ouvir nas ruas. Pessoas dizendo que ela seria assassina. Até agora, a família está sem entender o motivo para tanta crueldade. A Tainara, ela morou nesta casa desde o tempo da infância. Ficou muitos anos morando aqui com a família. Aliás, ela, pois foi uma menina sempre simpática, sorridente. Ela conhecia todos aqui deste bairro. E não tinha inimigos. O que deixa o caso ainda mais misterioso. Para a família, quem fez esse crime, quem cometeu tudo isso, conheceu muito bem na sua rotina da vítima da Tainara, mas também de toda a família. Ou seja, para a família, o assassino pode estar mais próximo do que até mesmo a polícia imagina. Além da família, amigos também estão chocados. Tainara nunca brigou com ninguém. Rúbia era como se fosse uma tia para a vítima. Vai ficar só a saudade daquela menina acompanhada que chegava lá em casa gritando Tia, cadê a minha neguinha? Quero ver Mica e tal. O caso foi registrado nesta delegacia da cidade. Mas agora, a morte de Tainara será investigada pelo setor de homicídios de Santos, segundo assessoria de imprensa. Ainda não há suspeitos para o crime. A gente fica até com medo disso aí, porque a gente não sabe se é um louco que está fazendo isso, entendeu? Com, sei lá, um manê, com um tarado. Porque aquilo ali foi uma barbaridade que fizeram. A polícia vai agora ouvir amigos e parentes da vítima. Na lista também está Jonathan, o marido dela. Tainara deixou um filho de quatro anos, de uma filha que nasceu há pouco tempo. Patrícia, a avó, agora assume o papel também de mãe das crianças. Eu tenho a experiência que eu vou encontrar essa pessoa que fez com ela. Vou mesmo e não tenho... Vou até o fim. Se eu chegar até agora, que eu estou de pé, com força, eu vou encontrar quem fez isso com ela. Tchau.